Música Você girou com a sua avó, velho? Ele girou com o tranco Com o tranco, ó? Uhum É, embalou agora, embalou Legal, né, Pedro? Isso aí Mas eu tava pensando Eu queria uma hélice melhor Pra esse turma Como uma hélice melhor, cara? Essa aí é a hélice dele? Não, mas uma hélice melhor Como assim hélice melhor? Uma que não faça vento Hum, eu nunca vi isso Ventilador, todos A hélice deles é pra fazer vento Mas tem uma que dá pra fazer É? E qual é? A do Capitão América Como assim? Hélice do Capitão América? Uma hélice do escudo do Capitão América Ah Já pensou? Essa não faz vento Vamos tentar fazer Aqui, ó, pai, você tem a parada pra fazer Com isso aí? É, uma... é... que eu recortei aqui com uma caixa de pizza Ah, você usou uma caixa de pizza? É Show de bola, então vamos fazer É a... é a parte de trás Aqui A de trás e a da frente Ah, é? Então vamos fazer A parte da... da... da tampa e aqui a parte de trás A de trás e a da frente A de trás e a frente A de trás e a frente A de trás e a frente A per war A de trás e a frente Amém. Olha só como ficou o escudo. O escudo. Esse é o escudo do Capitão América. E é uma hélice que a gente fez. Vai ser uma hélice? Vai virar uma hélice aí? É isso aqui, é uma hélice. É? A gente retocou aqui com o... Lábis é de pistônia. Então, primeiro com... Fiz, daí a gente tocou com o lápis. Ah, é? Agora vamos testar o que eu vi enquanto viu? Vamos testar? Agora, galera, chegou o grande momento de colocar a hélice do Capitão América. Nossa, a hélice do Capitão América. Vamos tirar aqui. Nossa, aí, cara. Vamos colocar essa hélice aí, hein? Será que vai ficar top, Pietro? É? Consegue colocar? Consegue colocar a hélice do Capitão América? Tá. Capitão América? E agora, cara? Tem que colocar o plugue? Uhum. É? Show de bola, hein? Show. É? Ficou show de bola, cara. Apertou? Tem que apertar bem. Não, tem que apertar bem. Não, pode apertar. Pode. Tá rodando o eixo? Ele tá rodando o eixo, né? É. É? Ixi, nossa. Não dá pra pôr a mão atrás, hein? Ih. E aí, Pietro, deu certo agora, hein, cara? Deu. A gente colocou de bola já. É, teve que trocar, pegar o alicate, gente. Foi difícil, porque com a outra hélice, ela prende o eixo do ventilador. Esse aí não prendia, né, Pietro? Não. Então, vamos deixar. Não prendia, né? É, não prendia. É. Vamos ligar, então? Ah, cê tá louco pra ligar, né, cara? Ih. Ih. O que aconteceu? O fio. Será? Deu fio. Escapou o que aí? O fio aqui. Ah, do, 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 da, da extensão, né? É. Do cabo da extensão lá. Vamos ver. Olha, Pietro. Nossa, Pietro, ficou top, cara. Olha, ficou massa. Show. Olha, Pietro. Que top, apareceu todas as cores. Nossa, cara, ficou show de bola, Pietro. Olha, galerinha, aí o que cês achou da nossa hélice de Capitão América do escudo, né? Olha, já tem bicho, já tem meu ventilador. Pietro, ficou da hora, Pietro. Ô, Daniel, você chegou no novo ventilador? Ô, show de bola, Pietro. Nossa, cara, a gente ia colocar nos outros ventiladores, não só nesse turbo. O que cê acha, Pietro? É, o galerinha, um dia a gente vai fazer um vídeo colocando essa hélice em todos os ventiladores. Show de bola, polaco. Olha aí. Aí, galerinha. Olha só que show de bola, Pietro. Olha, parece um vermelho. Olha. Gente, ficou tão show de bola demais, Pietro. Parece um escudo mesmo. Aí, ó. Caraca. Essa daqui é a hélice mais rara de 5 mil. A hélice do escudo do Capitão América. Aí, ó, Pietro, olha. E não faz vento. Não faz vento. Ixi, acolha tudo. Ela ficou desbalanceada, né, Pietro? É. Mas ficou massa, né, Pietro? Ficou massa essa hélice. Ô, caramba. Olha isso, gente. Olha a cara, né? Olha, e não para, hein? Show de bola, Pietro. Essa aqui é leve. Olha, que lindo ficou, Pietro. Essa hélice é uma das melhores que eu tenho. Aí, galera. Show de bola, hélice do... De novo, de novo. Ó, ligou. O Pietro agora gostou. Nossa, eu achei que ia dar pulhada. Olha isso, é tudo perfeito. Ficou show de bola, né, Pietro? Olha isso, é tudo perfeito. É, porque a hélice foi feita de papelão. Galerinha, foi feita de papelão essa hélice aqui. Nós pintamos. Ficou show de bola. Pintamos com lápis e giz de cera. Não ficou bem colorido, porque é lápis e giz de cera. A tinta não... Acabou as tintas que nós tínhamos ali, acabou. Ficou topzera, Pietro. Ficou topzera. Mas ainda parece todas as cores. Não, ficou bonito, cara. Olha só. Ó, apareceu até o branco da estrela. É, aparece tudo. Só não aparece bem a estrela, porque tá girando, né, lindão? É, ó, olha a paradinha dele. Ó, deixa ele parar pra você ver, ó. Aí, galerinha, olha só. Quando ele parar, vai aparecer a estrela. Olha aí, ó. Show de bola, hein, Polaco? Essa é uma rara. A mais rara que eu tinha é aquela aqui. Mais rara. Aquela que a gente fez como prendedor de meia. Prendedor de meia? É. Ah, o que é prendedor de meia? Do que você tá falando? É o prendedor que prende a meia. Ah. É o paral. Daí, a gente tirou algumas e colocou... A gente só tinha... Daí a gente colocou só quatro. E daí a gente ligou ele... Ah, é? Lá e dá pra ligar em todo... Dá pra ligar nos ventiladores, tipo assim, né? Show de bola. Olha aí a estrela. Aí, ó. Isso aí, galerinha. Falou? Falou. Tô vazando. Ó, o Pietro vai ficar brincando aí com, ó. Com a hélice de Capitão América dele. Não. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Falou, galerinha. Galerinha. Deixa o like antes que o ventilador para. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti